Música Feminino, eu prezo pela igualdade No mundo e trago Valores legais para as pessoas E esse sou eu Léo Picom Este ano faço 21 anos e trago Para vocês 20 dicas que aprendi Em meus 20 anos de vida Dica número 1, grave seus vídeos forçando Seu tríceps, é picadeira, dica número 1 Tudo que você leva a sério te traz aprendizado Você joga videogame sério, isso vai te trazer um aprendizado Você anda de skate, isso vai te trazer aprendizado Vamos ao exemplo de skate, que para muitos Velhos, conservadores, é algo de vagabundos Drogados e, cara, você aprende Coisa no skate, por exemplo, você tá Você quer fazer uma nova, você fica tentando Tentando e tentando, você aprende Alguma coisa, você aprende que Você aprende que Se você ficar tentando, tentando uma hora você consegue E esse é um aprendizado muito valioso Dica número 2, escolha bem suas amizades Você é a média Das 5 pessoas que você mais anda Claro, isso é uma frase muito ampla, muito generalizada Mas tem um pouco de sentido Você pode dizer, ah, eu não sou influenciado por nada Não, você é Você é influenciado pelas pessoas que você vive Pelo ambiente que você vive Então escolha bem as pessoas que você anda Diga com quem andas e te direis quem és É uma frase muito valiosa Antes de ir ao lado de pessoas que possam te acrescentar Que possam te trazer aprendizados Que estejam no corre com você Pessoas que não têm inveja do seu sucesso E que prezem pelo seu sucesso São essenciais na sua vida Dica número 3 Amor Só se cura com amor Pois é, amor só se cura com amor Você não pode ficar tentando curar um amor com ódio Cara, vamos amar mais O mundo está cheio de ódio já Vamos ser diferente da morta Quatro Você é o único representante dos seus sonhos no mundo Ou seja Papai pode te ajudar Mamãe pode te levar na escolinha Um amigão pode te dar uma bela oportunidade Mas correndo por você Correndo atrás dos seus sonhos É só você mesmo Ninguém vai fazer isso por você Seu sonho nunca vai cair de mão beijada Assim na sua mão Talvez Muito raramente Só seu nome for Paris Hilton Aí Mesadinha Legal Vida louca Mas não é seu caso Nem meu Nem de ninguém Que me assista A não ser que a Paris Hilton me assista Será que ela me assiste? Posso que não Quinta dica Quando você está em paz consigo mesmo Você não quer guerra com ninguém Já dizia chorão Homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Liguei minhas lábimas Pois não queria demonstrar emoção Já que não estava Ou seja Sábio chorão Muito sábio Esse cara é um dos grandes poetas Que temos no Brasil Cara quando você está bem consigo mesmo Você não quer atrasar o lado de ninguém Você não quer fazer mal para ninguém Se você está fazendo mal para alguém Está bolando planos para foder a vida de alguém Você não está bem consigo mesmo Então reflita sobre isso Pare e pense Ai meu Deus Eu preciso mudar Eu sou uma pessoa de merda Não É Talvez seja Mas não quero te dar isso Mas seja do bem Seja do bem Que as coisas boas vêm Sexta dica A mentira Às vezes pode ser o caminho mais fácil Mas é sempre o caminho errado Pois é Cara Lados ruins da mentira Uma mentira leva a outra A mentira carrega um lado ruim A mentira só traz coisas ruins A mentira decepciona as pessoas A mentira é uma merda O dia que você cair na real E falar Puta que eu pariu Mentira é um atraso É um algo horrível Pare de mentir Se você tiver maturidade para isso Não é algo fácil Mas é algo que traz um benefício Para a sua alma Para a sua vida Claro, todos nós já mentimos É algo natural Mas a evolução máxima da alma É viver sem mentiras Sétima dica Vamos voltar no tempo E lembrar do homem primato A maior força que ele tinha Estava no corpo Nos músculos Que ele usava para caçar Para serrar Mas hoje Graças a tecnologia A industrialização Temos tudo em nossas mãos Então a nossa maior força Está aqui Então leia Pois é Leia Seu professor de português Que fala leia Você fala Cala a boca Eu não vou ler Eu vou jogar videogame Você é youtuber Ler é muito importante Você aprende a falar certo Você aprende argumentos Seu cérebro tem que estar carregado de informações Para você ser uma pessoa bem sucedida Oitava dica Se aprimói o máximo que você puder E isso não é fácil Seja bom em tudo Aprenda línguas Aprenda culturas gerais Isso não é fácil Exige tempo E parece que O cara que ganhou ouro nas Olimpíadas Na barra Ele já nasceu saindo da chota da mãe Assim ó Mas não Ele treinou muito Tudo parece mais fácil para os outros Mas é porque não vivemos a realidade Você não acordou 5 da manhã Para ir treinar na barra Estou dando um exemplo bobo Mas é isso É difícil Mas vale a pena Bona dica Seja transparente em suas relações Transparência que é algo muito legal nas relações E também look feminino Adoro transparência Mulher que vem Mas voltando Seja transparente Se algo não te agrada Demonstra Algo te agrada Fala assim Nossa Isso me agrada Faça isso Porque sua vida tende a ser muito mais fácil Quando você é transparente Porque você transfere para o mundo externo Seus pensamentos internos E se o mundo externo compreender e quiser ajudar Será tudo mais fácil Viva o transparência Transparência Meu mamilo Eu achei que ia ser uma piada boa Agora eu vou fazer o vídeo inteiro com essa Legal Décima dica Estamos na metade Não se compare com os outros Por quê? Porque os outros Nem tem um background diferente Ninguém tem a mesma vida Então viva se comparando Ah ele é melhor Ele é pior Cara Tire dos outros E põe em você o que você admira neles E tire de você E jogue fora o que você odeia nos outros Décima primeira Décima primeira merece uma musiquinha tipo Uaaaaa Por quê? Empatia Apatia Simpatia São três palavras fundamentais Empatia é o que falta no mundo É você se colocar no lugar do outro Tentar compreender Falar Putz Se coloca no lugar do outro Fala assim Meu Se eu fosse ele O que eu ia gostar que eu fizesse? Vamos ter essa atitude pra gente viver em harmonia? Empatia é uma chave pra boa convivência Apatia Apatia é o que tem demais no mundo Porque todo mundo é apático a tudo Tipo Ai Foda-se E aí que você deixa tudo errado E simpatia Alguém já te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra minha? Uma palavra minha Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia Exatamente Seja simpatia é uma notícia boa Até com aquela pessoa mais Franzinza e insuportável Seja legal com ela Seja legal com todos Pois você atrai o que você transmite Então se você está transmitindo coisas boas Coisas boas viram até você Se você não está transmitindo nada Nada vira até você Mas se você está transmitindo merda Você só vai chamar merda Merda e merda e merda e merda e merda Merda Seu merda Décima segunda dica Não faça as coisas esperando algo em troca por parte dos outros Por quê? Porque as coisas tem que ser genuíne Na palavra incrível Genuína Genuinamente Aja genuinamente Sem esperar nada em troca Faça por você Pelos seus valores E não pelos outros Claro Não leve totalmente ao pé da letra Não vai ficar ajudando uma pessoa que só fode com a sua vida E aí volta pra dica Você tem que usar todas as dicas juntas Ande ao lado de pessoas que possam te acrescentar Que possam te trazer aprendizado Que façam bem Que te façam completo Olha Uma dica bônus Que não está na lista Que eu separei aqui Você não deve procurar alguém que te complete Você deve ser completo sozinho Você tem que procurar alguém que te transporte Décima terceira Não crie expectativas Elas vão te frustrar Crie objetivos Eles tendem a ser cumpridos E te trazer realizações Então Cara Você está aqui Você quer ir até aqui Crie este objetivo E vá até lá Chegou lá Objetivo cumprido Você vai estar feliz Não crie expectativas Para quando chegar a este lugar Crie novos objetivos Quando você alcançar os seus E assim você tende a ser uma pessoa Bem sucedida Completa E gostosa Décima quarta Seu corpo é o lar da sua alma Ou seja Cuide bem do seu corpo Esteja bem Fica no sofá Contribuindo para que você seja corcunda Seja uma pessoa saudável Cuide bem do lar da sua alma Porque você transmite Tanto de dentro para fora Quanto de fora para dentro Então Ying Yang Sabe o que é Ying Yang? Isso aqui ó Você já deve ter tido uma capa de caderno Com isso A não ser que você tenha nascido nos anos 2000 Que aí você teve capas de caderno Sem apelos espirituais E aí você não teve Mas isso aí Ying Yang Viva em equilíbrio O equilíbrio entre o fora e o dentro Deve existir 99% das coisas em excesso São ruins Fazem mal Viva com moderação Ou seja Não exagere em nada Novamente Ying Yang Põe Ying Yang Viva em equilíbrio Com tudo Em tudo que você faz Seja uma pessoa equilibrada Décima sexta Generalizações são burras Eu tirei essa conclusão Porque eu ia falar Que tudo em excesso é ruim Mas aí eu adequei meu texto Na dica anterior E falei que 99% das coisas em excesso são ruins Porque toda generalização é burra Não é porque uma flor te machucou Com o teu espinho Que você deve parar de enxergar A beleza das rosas Que é isso rapaz Décima sete Mas estamos chegando ao fim Faça bons investimentos Não apenas financeiros Porque quando falamos de investimento A gente imagina dinheiro Não Invista bem seu tempo Em coisas que te trarão retornos Invista em pessoas Invista em relacionamentos Que te trarão conquistas Que vocês progredirão juntos Ying Yang Décimo oitavo Tudo que vai Volta Décima nona Todo mundo erra Todo mundo erra Não apedreje as pessoas que erraram Por favor E aprenda com os seus erros E com os erros dos outros É muito nobre você reconhecer Se eu falo Gente eu errei Peço desculpas Tirei um aprendizado disso Todo mundo está sujeito a erros Reconheça o erro Isso é muito nobre É difícil você conseguir reconhecer Mas aí que está a nobreza Se reconhecesse eu Falar Olha Eu errei Desculpa mozinha Eu estava louco Mas eu te amo Não Brincadeira Isso é uma mentira Traição é uma mentira Vigésima e última Não existe uma fórmula Para ser feliz Cada pessoa tem seus valores Cada pessoa tem seus princípios Então eu vejo muitas pessoas julgando Por exemplo A recatada do lar Ai aquela puta do caralho Ela dá pra todo mundo Ela é uma vagabunda Biscate Mas aí você tem esse valor Respeite seus valores E respeite os valores dela Não pense assim Pense Cara Ai aquela menina Ela dá pra tanto cara Mas ué O que eu tenho a ver com isso? Se ela é feliz assim A vida dela não deve me incomodar Só me incomoda Se eu for uma pessoa triste E chata Deixe ela dar para quem ela quiser Eu tenho os meus valores Ela os delas E podemos viver em harmonia Torço para que ela seja feliz assim Eu acho que eu vou pra balada com ela hoje E é isso Chegamos ao fim 20 dicas Espero ter contribuído E eu faço uma sugestão muito sadia Para nós Que estamos aqui Nesse diálogo Na verdade não é um diálogo É um monólogo Porque só eu falei Mas sugiro que se torne um diálogo Com a hashtag Minha dica Entra no meu Instagram Instagram.com Barra leopicon Qualquer dia que você assistir esse vídeo Pode ser daqui 5 anos Entra no meu Instagram Comenta na minha foto assim Hashtag Minha dica E fala uma dica muito importante Que você tem da sua vida Comenta lá Quero de verdade Quero de verdade ter um papo Que vocês ouviram de mim Eu quero ter da parte de vocês Tenho certeza que vocês tem muito pra me ensinar A idade não está relacionada com maturidade Obrigado por terem assistido meus vídeos Desculpa por decepcionar vocês com meu visual O homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Tchau, tchau Fiquem com Deus Um beijo no coração de vocês Tchau